Um mundo diferente, quase intacto, onde vivem comunidades inteiras em plena harmonia. Porais, peixes, raias, golfinhos, espécies curiosas. Um universo azul e silencioso, mágico e misterioso. Esta imensidão não está tão distante de nós, é só olhar por outro ângulo. De cima, a vista ampla do mesmo universo. Onde fica? No Brasil. Bem-vindos a Fernando de Noronha. Formado por 21 ilhas, rochedos e ilhotas, que são na verdade o topo das montanhas de uma cordilheira de origem vulcânica, o arquipélago de Fernando de Noronha tem no total 26 quilômetros quadrados. A ilha principal, com 17 quilômetros quadrados, concentra toda a infraestrutura. O arquipélago de Noronha pertence ao estado de Pernambuco. Fica a 345 quilômetros da costa e a 545 quilômetros de Recife, distância percorrida em aproximadamente 1 hora e 20 minutos de avião. Segundo dados do governo, Noronha conta atualmente com 4.500 habitantes, sejam eles moradores permanentes ou temporários. Pessoas que desejam morar na ilha precisam ter uma espécie de visto, somente concedido mediante a comprovação de vínculo empregatício com alguma empresa estabelecida na ilha ou vínculo matrimonial com alguém que nasceu lá, os nativos de Noronha. O diferencial, eu acho, da comunidade local, que a gente ama, é a simplicidade e o carinho em receber as pessoas de fora. Porque se você vê, nenhuma pessoa da comunidade se opõe de que venha uma outra pessoa morar. Eu acho isso muito bacana e é diferente, porque a gente abre as portas, a gente abre os braços, a gente é uma pessoa receptiva. A qualidade de vida aqui para morar aqui na ilha é boa, né? Eu escolhi há dois anos e meio já, dois anos e meio, três anos, morar aqui na ilha. Primeiro pelo trabalho, que eu desempenho já há uns cinco anos que medi com mergulho, a trabalhar com mergulho. E além disso, a vida é tranquila. Então, mesmo distante um do outro, cada um nas suas obrigações, mas quando acontece uma coisa com alguém dessa comunidade, todos se juntam para resolver aquele problema. Então, mesmo sendo minoria, nós somos maioria na irmandade. Eu acho que isso é a diferença. Deve ser conhecido, né? Faz parte da beleza. 9 de cada 10 habitantes estão direta ou indiretamente ligados à indústria do turismo. Força motriz que impulsiona a economia e rege a dinâmica social dessa comunidade. O turismo de lazer. O turismo ecológico. E o turismo de aventura. E mais recentemente, destino para festas de casamento, fizeram o Fernando de Noronha bater recorde de visitação em 2015, segundo pesquisa realizada pela Folha de São Paulo. Nos últimos anos, as associações de Fernando de Noronha conseguiram buscar parcerias, inclusive a administração. E com essa parceria, eu acho que melhorou. Mesmo com a crise no país, no Brasil, no mundo, mas o Fernando de Noronha permaneceu sustentável. Fernando de Noronha, um dos destinos de viagem mais cobiçados do Brasil, pode estar mais perto do que você imagina. Para chegar até lá, deve-se seguir para as cidades de Recife ou Natal. Para quem mora em Uberlândia ou região, a sugestão é optar pela companhia aérea que oferece o trecho completo. Uberlândia, Confins em Belo Horizonte, Recife, Fernando de Noronha. Ida e volta. Por um preço que varia entre R$ 1.400 a R$ 2.500. Para entrar na ilha, é preciso pagar uma taxa de preservação. O valor da taxa é de R$ 56,80 por dia de hospedagem. E pode ser paga no aeroporto, no momento do desembarque ou pela internet, no site oficial da ilha. Fernando de Noronha.pe.gov.br Para melhor orientar os turistas e incentivar a qualidade da estrutura de hospedagem no arquipélago, a administração de Fernando de Noronha classifica as pousadas, aqui chamadas de hospedarias domiciliares, não com estrelas como nos hotéis tradicionais, e sim com golfinhos. Nada mais adequado. Aqui são eles a grande atração da ilha. As hospedarias domiciliares em Fernando de Noronha surgiram a partir de uma associação de moradores do arquipélago, que viram no crescimento da demanda de viagens para a ilha uma oportunidade de ter seu próprio negócio. Começaram então a hospedar os turistas, transformando suas casas em pousadas. O preço da diária varia entre 300 e 800 reais. Na maioria delas, o café da manhã está incluso. E praticamente todas possuem ar-condicionado, pregobar e uma hospitalidade para lá de especial. E ele vai gostar mais de vir para Fernando de Noronha. Porque, tipo assim, ele me conhece e é bem recebido, eu sou bem receptiva. Ele volta, não só pela beleza, mas porque conheceu uma pessoa bacana, conheceu um mergulhador legal. Então, essa simplicidade do povo de Noronha, e até assim, os que vão chegando, que vão sendo abraçados pela comunidade, tem essa característica. Mesmo que seja de São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, ele acaba absorvendo esse carinho. E gosta, começa a gostar de Fernando de Noronha, como se fosse sua própria terra. Isso eu acho muito bacana. O destino é procurado por surfistas, mochileiros, casais em lua de mel, famílias e grupos de amigos. São 16 belas praias e, em terra, dezenas de trilhas. Fortalezas antigas compõem o cenário. A vegetação exuberante cobre os morros constituídos pelos resquícios de um vulcão, formando uma gigantesca cadeia de montanhas submersas, a dorsal mediana do Atlântico. Esse é o arquipélago Fernando de Noronha. O espetáculo do pôr do sol de Noronha é outro grande atrativo da ilha. Pode ser admirado de vários pontos. E encerra o dia convidando para a noite. Aqui, embalada ao som de muito forró, reggae e samba. A vida é tranquila. Um lugar pequeno, onde tudo transcorre em família, porque todo mundo se conhece. E não temos nada de mal. Temos praia, sol, calor. Temos praia, sol.